Olá! Mais um vídeo aqui no canal Criatividade da Bibi. Bom, hoje eu vou contar pra vocês a história de uma bonequinha feita de tecido. A bonequinha negra trazida de origem africana. É essa daqui, a Baiomi. A Baiomi é uma bonequinha feita com tecido e com cinco nozinhos. Ela é de origem africana. Eu vou contar pra vocês um pouquinho dessa história e depois um passo a passo de como fazer nossa bonequinha de tecido. Olha que fofinha! Tudo começou quando os negros que eram escravizados estavam vindo lá da África para o Brasil. E eles viam em um montuados com muitos negros, muitos escravos dentro de navios, passando pelo Oceano Atlântico até chegar ao Brasil. Os negros que lá viviam estavam, eram mulheres, homens, crianças. Eles sofriam demais, passavam fome, calor, sede. Muitos deles nem aguentavam a viagem, morriam. E lá tinham as crianças, as mães estavam vendo as crianças, estavam aflitas, chorando. E de uma forma de acalentar a criança, elas rasgavam um pedaço da saia para fazer essa pequena bonequinha. Apenas usando nós. A gente vai usar cinco nós para fazer essa bonequinha aqui. E as mães, elas cortavam um pedaço do tecido da saia e tiravam e recortavam e faziam uns nozinhos com as mãos. E essas bonequinhas aqui representavam esperança. As mães faziam porque essa bonequinha aqui, ela era tão pequenininha que cabia na palma das mãos das crianças. As crianças poderiam, sabe o que elas faziam? Elas escondiam essas bonequinhas aqui, nas palmas da mão. Porque quando eles estavam chegando no Brasil, as mães sabiam que os filhos poderiam ser separados dela. Então, isso daqui ficava como uma lembrança afetiva da mãe para a criança. E uma lembrança muito importante. E a Bayomi significa aquela que traz felicidade e alegria. É uma forma de trazer esperanças para aqueles que viviam naquelas situações de risco, de tristeza, de agonia. E historiadores, dizem historiadores que muitas famílias conseguiram se reencontrar. Irmãos conseguiram se reencontrar porque eles viam a cor do tecido da saia, era o mesmo do homem. Significava que ela estava dando o melhor de si para aquela pessoa. Então, as mães davam o melhor delas para os filhos. É uma história de amor e de esperança. Um detalhe, essa bonequinha aqui, ela não tem olhinhos, ó. Porque na época elas não tinham como fazer os olhinhos, então essa bonequinha não tinha olhinhos, tá? Ela é só o tecido mesmo. E como está chegando o dia 20 de novembro, dia da consciência negra, Então, resolvi trazer para vocês essa bonequinha como forma de lembrarmos dessa data e valorizar a cultura africana. Então, bora fazer nossa baiomi? Acompanhe o vídeo. Vamos pegar um pedaço de tecido preto, vamos juntar as pontas e na parte de cima iremos dar o primeiro nó, que será a cabeça da boneca. Lembrando que esse nó simboliza sentimentos bons. Agora, nós iremos juntar a parte de baixo e pegar bem o centro do tecido e fazer um corte. Depois de cortado, nós vamos pegar cada lado, vai ser uma perna. Então, nós vamos agora fazer o nozinho no pezinho. Olha lá. Primeiro nozinho no pezinho e o segundo nozinho no outro pezinho. Assim ficou. Agora, nós vamos pegar um outro pedaço de tecido menor, esse daí, para fazer os bracinhos da nossa bonequinha. Vamos dar só uma amarradinha no meio, bem abaixo da cabeça. E nos cantinhos, vamos fazer mais dois nozinhos, que são as mãozinhas. Sempre lembrando que os nós simbolizam bons sentimentos. Feito isto, a nossa boneca já está quase pronta. Agora, só vai faltar a gente pegar um pedaço de tecido. Vocês podem escolher a estampa que vocês preferirem. Nós vamos dobrar, fazer um triângulo e o restante vamos cortar. O que sobrar, nós iremos usar ainda. Reserve esse pedaço de tecido. Agora, nós vamos dobrar de ponta a ponta nesse triângulo. Nós iremos dobrar mais uma vez. E agora, iremos dobrar mais uma vez. E iremos agora, nesse restante que sobrou, iremos cortar arredondado, para fazer um vestidinho da nossa boneca. E na parte de cima, na pontinha, nós iremos fazer um pequeno buraquinho, onde a gente vai colocar a cabeça da bonequinha. Iremos encaixar esse tecido e arrumá-la para que fique muito bonitinha com esse tecido, que vai ser o seu vestidinho. Colocaremos os bracinhos para cima, para arrumar o vestidinho. E iremos precisar desse tecido que sobrou, para fazer o cintinho do vestido. Agora, é só ajeitar. Dando um nó. Assim ficou a nossa bonequinha. Agora, o próximo passo é cortar mais um pedacinho do tecido, para fazer um turbante em sua cabeça, para que ela fique bem bonita. É simples. É só colocá-lo, encaixá-lo e dar um nó. Assim ficou a nossa bonequinha Baiomi. Olha que bonitinha, gente. Ficou simples de fazer. E assim ficou a nossa Baiomi. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações e fique ligadinho aí. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau.